O Brasil tem 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes. No fim de semana, o ministro da Saúde explicou que agora é um momento em que o Brasil precisa se unir e andar na mesma direção para passar pela crise com o menor impacto possível. Construir um consenso, todos juntos, governo federal, estados e municípios, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Esse foi o apelo do ministro da Saúde no último fim de semana ao divulgar o balanço dos números da doença no Brasil. Nós vamos andar com as três pernas. Onde a gente vê que a gente pode eventualmente estar perdendo a guerra, a gente vai lá e aperta. Onde a gente vê que a gente apertou demais, a gente só vai mais juntos. O ministro destacou que neste momento o maior desafio dos municípios é gerenciar os recursos humanos para não sobrecarregar os trabalhadores e os sistemas de logística e saúde. E deixou um alerta aos estados e municípios para que repassem ao governo federal a situação real de números de leitos disponíveis. Nós não vamos tocar isso cada um olhando para o seu umbigo. Isso daqui, o Brasil, é uma nave só. Nós vamos ter que usar muita inteligência, pouco reflexo, pouca ação de reflexo. O ministro voltou a defender a necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19, mas destacou que o Brasil precisa também olhar as questões econômicas. A saúde tem condição de, junto com a economia, compatibilizar um país de tantos contrastes, com tanta dificuldade. E adiantou que os ministérios da saúde e da economia estão juntos construindo um plano. Vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia.